E aí Nós estamos indo para o povoado Mangueira pessoal É um banho que tem lá Povoado Mangueira Acompanha o vídeo pessoal É um banho que tem lá Então a gente já falou Luísa es sua vida Depois he quedado com sessão E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.